Olha aí, vamos receber, vamos recebê-los aqui, hein? Vamos recebê-los. No dia 1º de setembro, a partir do 1º de setembro, eles vão entrar em cartaz com a peça Se Meu Gabinete Falasse, toda sexta, sábado e domingo, no Teatro Fernando Torres. Até novembro eles vão estar lá. Mas enquanto a peça não estreia, eles prometeram dar uma passadinha aqui no sofá do De Noite, diguinho? João Plenari, seu assessor, Darcy! Darcy! Darcy, Darcy! Oi, oi! Vem até a minha sala. Vou até a sua sala. O que o senhor quer de mim, deputado? Distância, distância. Me diz uma coisa, qual é a pauta de hoje? Bom, o senhor tinha marcado uma reunião a respeito da construção do Hospital JP. Cancela, cancela, cancela a reunião. Nós vamos fazer a inauguração do Hospital JP. Pronto, vamos inaugurar o hospital. Deputado, não será possível a obra nem começou. Semana passada limparam o aterro. Aonde vai ser construído? Está apenas no aterro, deputado. Mas tem intenção, tem intenção. O que vale é a intenção de construir a obra. Claro. Está ouvindo? Você faz uma placa bonita, não é? Em breve, mais um hospital JP. Deputado, desculpa. Mais um hospital não será possível. O senhor não construiu nenhum. Mas tem a intenção, a intenção de construir vários. Claro. De construir vários. O que vale é a intenção, Darcy, entendeu? Você coloca a placa muito bonita, em breve, mais um hospital JP. Aí vai ser aquilo boca a boca. Eu sou eleito e pronto. Entendeu? Claro. É, agora um detalhe assim, bobo. E a obra do hospital, deputado? A obra do hospital que se foda. Não! Deputado, mas isso não está certo. Então a gente muda e que se foda a obra do hospital. Não! Não foi isso que eu quis dizer, Jesus. Mas tudo bem, ok. Marca uma coletiva. Coletiva com a imprensa. Está um pouco em cima da hora, mas eu acho que eu consigo. Ah, se os jornalistas perguntarem algo sobre a obra, o que eu digo? Aqui, eu sempre falei sobre a construção civil. Certo. Que a engenharia, o trabalho, às vezes, é estabelecer com o centro de provação de treinamento, aonde se compromete a taxa do governo. Isso pode ser a porta, aonde se estabelecer com o povo de treinamento. Entendeu? Claro, vou procurar dizer tudo isso. Não sei se com essas palavras. Ai, deputado, o senhor é um gênio, um gênio. Agora, vamos, vamos para o Congresso, nós sempre fazemos um discurso arrebatador. Aquilo lá está uma putaria, eu escolho de ambação, tá entendeu? Você não sabe mais quem está solto, quem está preso, entendeu? Você liga, você está ontem no seu apartamento, está na penitenciária, entendeu? E aquela confusão. Então a gente tem que ir lá fazer um discurso extraordinário, sem falar dos conflitos internos. Tem membros de partido que estão saindo na porrada. Não, é verdade, inclusive eu vi racha. Você viu o quê? Racha. Darcy, nós estamos falando de política, coisa séria. E você me fala de mulher, Darcy. Não! Você só pensa em putaria, vamos lá, vamos lá. Não, desculpa, desculpa, até aqui, eu quero aproveitar que vocês estão aqui, que vocês vieram aqui para dar uma entrevista, queria esclarecer umas coisas só. Pode ser? Ah, eu acho que é um gato. Tudo bem, como vai? Tudo correto, eu vou ter um sessão aqui. Tudo bem. Sentado, foi. Muito tempo, eu tenho acompanhado a carreira política do nobre deputado. Não conhecia o seu assessor ainda. Darcy? Uhum. Muito simpático o seu assessor. Ao seu dispor. Obrigado. Interamente. Menos. Muito obrigado. Menos, assim, menos. Desculpa. Eu faço a pergunta para o senhor, para o seu assessor. Nós estamos aqui para... Ele disse que está aqui, pronto. Ok. Vamos aproveitar para esclarecer umas coisas. É verdade que o senhor elaborou uma nova lei de aposentadoria dos políticos? Perfeitamente. Ô, Danilo, é uma pergunta muito oportuna. Parabéns, viu? Parabéns. Eu... Parabéns. É o processo. Na verdade, o político tem que cortar na carne. Cortar na carne. Exato. É o que ninguém faz. Então, é, exatamente. Então, o que acontece? Eu quero... A lei vai ser para o político aposentar com um ano. Um ano só está bom demais. Está bom demais um ano. Por quê? Porque um ano, ele deixa de receber salário. Economia para a União. Essa é a minha intenção, entendeu? Com um ano, ele para de receber salário. Ele para de receber salário. Isso é bom. Não é verdade? Político com um ano, para receber salário. Não é para cortar na carne. Eu acho que essa é a questão da aposentadoria. Agora, o povo, o povo, na verdade, deve trabalhar 40, 50 anos. Por quê? Porque o trabalho enobrece o homem. Escuta, como o senhor reagiu ao saber que seu nome está envolvido em escândalo de corrupção? Você está acompanhando o jornal. Eu chorei muito. Chorei muito. Chorei. Chorei muito, Danilo. Porque você veja um homem sério, honesto, como eu. Numa situação dessa. Chorei. Mas, por outro lado, foi bom. Porque, Danilo, eu estava sendo muito excluído, sabe? Excluído? É. Os meus colegas de partido não falavam comigo. Lá vem o sem acusação. Não tem o sem terra. Imagina o preconceito. Não tem o sem terra, o sem teto. Tem o sem acusação. Então, eu estava sofrendo muito. Bullying. Muito bullying. Imagina o preconceito. Aí, exatamente. Aí, quando eu fui acusado, fizeram até uma festa para mim. Eu desisto. Eu desisto de conversar com o João Plenário e seu assessor Darcy. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Obrigado.